E aí, Huguinho, qual o melhor investimento para fazer agora? Você sabia que, Huguinho, que essa é uma das perguntas que os excelentes mais deixam aqui nos comentários? Acredito que você tem essa dúvida. Prof, qual o melhor investimento para fazer? Qual que rende mais? Talvez você queira aí comprar a sua casa, se aposentar, ajudar o seu filho na faculdade, conquistar a sua independência financeira e já tem ali o hábito de poupar, já tem o dinheiro poupando, só que você ainda está dentro dos bancos e não sabe qual o melhor investimento para fazer. Então, nesta aula, eu vou tirar as suas dúvidas. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora, que é gratuitamente. Então, eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa e você não perde nenhuma sequência. Fica ligado na sequência das aulas para que você possa conquistar a sua tão sonhada independência financeira. Nesta aula, nós vamos responder algumas perguntas. E a primeira delas foi da Ana Lúcia Lopes. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua pergunta. E hoje, vamos construir aqui um conteúdo de Excelência no Bolso para você. A Ana perguntou assim, qual o melhor investimento no momento? E aí, será que dá para responder esta pergunta? Então, esta aula vai ser para responder esta pergunta. O Marcos Vinicius falou assim, tenho 47 aninhos, parabéns Marcos. Qual o melhor investimento para mim? Tenho pressa em crescer. Então, Marcos, cuidado nesta assim, eu tenho pressa de crescer. Geralmente, as pessoas descobrem o maravilhoso mundo dos investimentos e querem correr atrás do prejuízo. Você está com 47 aninhos, alunos nossos têm aqui de 16, 14, 15, 16 a 84 aninhos. E muitos deles chegam aqui querendo apressadamente ficar rico, ganhar dinheiro. Calma, nesta aula eu vou te explicar que você precisa de um planejamento. E esse talvez seja o seu maior erro, querer que os seus investimentos cresçam depressa. Cuidado com isso, beleza Marcos? Mas fica comigo até o final da aula. A Zilma, prof, qual seria o melhor investimento para fazer, para juntar dinheiro e construir a casa própria? Então, Zilma, vamos responder nesta aula, porque eu preparei uma aula que vai responder todas estas perguntas e muitas outras que eu acredito que você tem na hora de investir. Pegou papel e caneta? Então, bora acompanhar a aula. Seguinte, essa é a pergunta, né? Qual o melhor investimento? Você já parou para pensar assim? Será que se existisse um único investimento, não seria vendido aí em pílulazinhas, tal, para aquela pessoa? Na verdade, não existe o melhor investimento. Vai existir os melhores investimentos para o seu perfil. Então, dito isso, sabemos que cada pessoa tem necessidades, desejos diferentes umas das outras. Então, nós vamos precisar criar um plano para que você consiga se ajudar e ajudar o prof a encontrar o melhor investimento para o seu objetivo. A primeira coisa que você precisa fazer é agora definir o seu OPD. Prof, o que é isso? OPD. Objetivo principal definido. Quando você começa a fazer o seu investimento, a primeira coisa que você precisa definir é onde você quer chegar. Para que você quer aquele dinheiro? É para comprar uma casa? Independência financeira? Para ajudar os filhos? Para se aposentar? Para pagar uma dívida? Para que é aquele investimento? Por quê? A partir disso, você vai definir quando você vai precisar do dinheiro. Estamos falando de liquidez, tá? Então, às vezes você... Olha, eu comprei um tesouro para o ano tal e você compra o tesouro errado. Prof, eu comprei ações da empresa para que eu possa resgatar daqui a dois, três anos. Fez caca de novo. Por quê? Você não sabe quando você quer o seu objetivo sendo realizado, o seu sonho, a sua meta, que é muito mais importante do que apenas ter o dinheiro. Quando você chegar lá na frente e você tiver um montão de dinheiro e o sonho para ser realizado, é óbvio que você vai trocar o dinheiro pelo sonho. Então, entenda que faz sentido. É a casa da Zilma. Olha, eu quero uma casa. Meu objetivo é uma casa. Eu vou dar tantos por cento de entrada, eu vou financiar, eu vou comprar 100% à vista. Depende da estratégia. Um outro ponto é qual o seu nível de conhecimento naquele investimento. Eu vejo muitas pessoas comprando fundos imobiliários, ações, ETFs, debêntures, tesouro, CDB, sem conhecimento nenhum. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é de zero a 10, qual que é o meu nível de conhecimento? Vai para o Google, estuda, vem para o YouTube, procure outros youtubers, estude, faça cursos gratuitos, cursos pagos, invista em você. E se você quer ser um dos meus alunos, na descrição deste vídeo tem vários cupons descontos para você, tanto para o Clube do Tesouro, tanto quanto para curso de ações, tanto quanto para o Tesouro Direto e outros cursos. Então, fique ligado, depois que você assistir esse vídeo, vai ali na descrição, porque talvez seja o seu momento de passar para o lado de cá e o Profit dar uma mão nesta jornada, legal? Muitos de vocês estão construindo a reserva de emergência. Já já vou te contar qual é o investimento para isso. Eu não sei se você quer acumular patrimônio, eu não sei se você quer viver de renda, eu não sei se você quer comprar uma casa, um carro, como é o caso da Zilma, tá? Faculdade para os filhos ou outros sonhos. Observe que, acredito que terá uma Dreamlist, uma lista dos sonhos, bem maior do que essa que eu coloquei aqui para vocês. Talvez você queira fazer uma viagem, ficar um ano sabático. Então, para cada objetivo, você vai encontrar os investimentos que vão casar com aquilo que você quer alcançar. E não fique aí tentando, num golpe de sorte, acertar o melhor investimento. Isso não existe, tá? Isso é diquinha furada que você vai encontrar aí nas redes sociais, então muito cuidado com isso. O que de verdade você precisa ter é criar uma carteira de investimentos, tá? Prof, eu ainda nem sei criar uma carteira de investimentos. Então, na descrição do vídeo tem um curso gratuito. Zero. O curso Atlas para você fazer. Não sei até quando ele estará gratuito, então depois você vai ali na descrição e faça este curso sobre como criar minha carteira de investimentos. Se você tem um perfil ali moderado, provavelmente você vai ter 50% dos seus ativos em renda fixa, 20% ali em renda variável, isso que é uma carteira didática, hipotética, tá? Pode mudar tudo isso, tá? 15% em ações, 10% em ETFs e 5% em BDS. É uma carteira que a gente constrói aqui para muitos dos nossos alunos que estão ali num perfil moderado, que tem um objetivo para longo prazo. Depois esse perfil, ele vai mudando. Então, dito isso, você ter uma carteira de investimentos é diferente de encontrar apenas o melhor investimento. Por quê? Porque no momento que a bolsa está subindo, o tesouro, a renda fixa está caindo. Enquanto a renda fixa está subindo, a bolsa está caindo. O mercado internacional está de um jeito, o nosso aqui interno está de uma outra maneira. Você precisa ter uma carteira diversificada, otimizada, com base num conceito científico, para que ela tenha uma rentabilidade que te leve até o OPD. O objetivo principal definido. E se você, por exemplo, quer realizar um sonho de curto prazo, prof, um sonho de curto prazo é aqui, é um ano no máximo, tá? As pessoas querem ali comprar alguma coisa em um ano e ficam procurando investir em ações. Cuidado com isso, tá? Então, para um ano, você tem à sua disposição o Tesouro Selic. Ah, eu tenho dúvida, prof, qual o Tesouro Selic, qual o Tesouro escolher? Depois você vai para os comentários que eu vou te ajudar, tá? CDB com liquidez diária. Tem vários CDBs no Banco Sofisa, tá? Tem outros bancos aí com 100%, 105%, 110% do CDI com liquidez diária. Lembra que eu fiz uma pergunta? Qual o seu nível de conhecimento de 0 a 10? Se você não está sabendo como procurar a melhor corretora, qual o investimento, significa que o seu conhecimento está praticamente zero. Você vai ter que estudar para entender quais desses ativos, estudar esses ativos para colocar na sua carteira de investimentos. Então, falando do seu tempo, da sua vida e dos seus sonhos. Você não pode terceirizar isso. Você precisa, sim, de uma ajuda de um profissional, eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa dizer a este profissional onde você quer chegar. E algumas dessas atitudes que você vai tomar dependem do seu nível de conhecimento, porque senão vai ter muita gente aí te passando a perna. Cuidado nisso, tá? LCA e LCI, isento de imposto de renda, não quer dizer que por ser isento neste momento de imposto de renda, será melhor do que um tesouro. Mas, neste caso, para curto prazo, você tem que se atentar à liquidez. Não adianta você comprar uma LCA para três anos, sendo que é curto prazo. Então, se atente à liquidez. Você tem CRIs, CRAs com prazos curtos e você tem debêntures incentivadas e muito cuidado na hora de escolher uma debênture, tá? Porque pode ter várias pegadinhas e você pode apenas sair com o dinheiro que você investiu ou até menos, dependendo da qual debênture que você escolheu. Prof, e para renda variável no curto prazo? Não investir em renda variável. Ponto. Entendeu? Não investir para renda variável no curto prazo. Por quê? Porque a renda variável é variável. Pode acontecer de você chegar em um ano perdendo 30%, 40% do seu patrimônio. Pode ser que você ganhe 10%, 15%, 20%. Eu acredito que o mais importante seja o seu sonho e não a quantidade de dinheiro que você pode, talvez, ganhar ou perder muito. Então, renda variável não é para isso. Não insista, tá? Não insista com isso porque vai dar ruim. Prof, para médio prazo. Então, aqui nós temos uma questão de prazo, né? Algumas literaturas falam que é entre 1 e 5 anos, tá? Outras de 1 a 10. Eu prefiro acreditar que o longo prazo é acima de 10 anos, tá? Todos os cursos, treinamentos que eu fiz e para mim, tá? Eu acredito, olha, longo prazo é acima de 10 anos. Então, médio prazo vai de 1 até 10. Pode ser 5, 6, 7, 8, 9. Passou de 10, é longo prazo, tá? Então, no médio prazo você tem CDBs de médio prazo, de 1, 2, 3 anos, 4 anos, prefixado, IPCA. Você tem LCA e LCI com o maior prazo. Então, quando você estende o prazo, tá? Você faz com que a liquidez fique baixa, você aumenta um pouco a rentabilidade. Então, você vai encontrar CDBs, LCA e LCI com uma melhor rentabilidade, mas que vão vencer há 3, 4, 5, 6, 7 anos. Mas como que eu escolho, prof? Por exemplo, tem a festa de 15 anos da sua filha ou algum presente que você vai dar para o seu filho, uma viagem em família que vai acontecer daqui a 5 anos. Então, você pode escolher um CDB que vai ser liquidado, resgatado daqui a 5 anos. Simples assim. Agora, se você escolhe um CDB com 7 anos e seu objetivo é para 5, ferrou, não vai dar certo. Por quê? Quando chegar, ó, eu quero viajar hoje, mas me dá o dinheiro aí. Não tem jeito, o dinheiro vai estar travado, só vai vencer 2 anos depois. Entende a questão do tempo, que a gente chama de liquidez, é algo muito importante? Então, legal. Você tem aqui o Tesouro IPCA, Tesouro IPCA mais 29, 35, 45, com juros, sem juros, Tesouro Prefixado, Crise e Crás com prazos médios e Demêntures, ele também com muito cuidado, tá? Neste ativo de renda fixa, tá? Então, ó, observa aí que você tem vários ativos quando o seu objetivo é para médio prazo. E renda variável? Muito cuidado ao investir. Estamos falando que o prazo médio vai de 1 a 10 anos. Então, ali, se você tem um objetivo para daqui a 9 anos, posso colocar uma parte em renda variável? Sim, pode. Mas, se você ainda não tem isso muito bem definido, talvez seja ali 3, 4, 5 anos, não coloque renda variável ou coloque um percentual muito pequeno da sua carteira de investimentos, porque senão você vai se frustrar. Agora sim, chegamos no longo prazo, acima de 10 anos. Então, acima de 10 anos, todos esses investimentos anteriores que eu falei com você, eles podem fazer parte da sua carteira, mas aqui na renda fixa você vai ter ali muito tesouro IPCA, CDB atrelado ao IPCA para te proteger da inflação. Dificilmente a gente vai ter muitas LCIs e LCAs acima de 10 anos, então você vai ficar focado, aparentemente, sim, nestes dois aqui que vão ser os melhores para você. Talvez tenha um ou outro que pode encaixar. Agora sim, em renda variável você vai ter ações de boas empresas que estão de baixo endividamento, bons fundamentos, que você compre elas em um preço barato hoje para você ter lucro no final. Não adianta você comprar uma ação errada no momento de hoje e depois querer que ela te dê lucro, querer que ela te dê bons dividendos lá na frente, sendo que você comprou do jeito errado. Então escolha empresas perenes, empresas que vão existir daqui a 10 anos. Felipe Fischer tem um livro fantástico, como você vai ter lucros através de ações comuns, mas ele traz toda uma estratégia de mais de 15 perguntas para você entender como você vai escolher uma ação pensando para o longo prazo. E não tem nada de conta lá dentro deste livro, é um livro muito legal. Fundos imobiliários, então se você tem como objetivo gerar renda todos os meses, os fundos imobiliários é para você. Nem todos gostam de fundos imobiliários. Para você que está começando, vai ter sim na sua carteira, caso você queira, porque vai gerar ali sempre fluxo de caixa todos os meses. Isso é muito legal, principalmente que são isentos de imposto de renda. ETFs, fundos que vão perseguir aqui os índices, que vai trazer menos risco para você. As small caps, são empresas que vão crescer, que têm uma possibilidade de crescer. Elas são pequenininhas agora, mas daqui a 10 anos elas podem crescer. muitas hoje das empresas grandes, das blue caps, das empresas que são as maiores hoje, foram small caps algum dia. Então a ideia é que se você tem tempo, horizonte de tempo para frente, você pode sim investir em small caps, BDRs, entre outros. Observe nessa tabela, tira um print para você entender, porque a partir de agora você começa a criar a sua carteira de investimentos. E não apenas um investimento, pensando que ele vai salvar toda a lavoura. No caso da Ana Lúcia, qual é o melhor investimento no momento, Ana? Eu não sei quais são os seus objetivos. Eu não sei o que você quer fazer com este dinheiro. Então não adianta, qual o melhor investimento no momento? Não tem. Porque talvez seu perfil seja conservador, rojado, moderado, talvez você seja uma iniciante, uma bebê investidora, então tem que analisar tudo isso. A pergunta do Marcos, Marcos tem 47 anos. Está em tempo, Marcos. Você tem mais ou menos uns 20 anos pela frente, até conseguir viver de renda aos 67 anos. Qual o melhor investimento para você? Eu não sei. Agora você vai voltar a assistir esta aula para entender como você vai criar a sua estratégia. Qual é o seu objetivo? O que você quer de verdade? Se você não souber o que você quer, já tem as clichês da internet. Qualquer caminho certo, você vai para qualquer lugar. Então cuidado, você precisa saber onde você quer chegar. E aí, sem pressa. Então aqui não tenha pressa, porque neste caso dos investimentos, a pressa vai fazer você perder muito dinheiro. A querida Zilma, qual seria o melhor investimento para juntar dinheiro, para construir na minha casa? Então, para esta casa, acredito que o tempo seja ali de 5, 6, 7 anos, 2, 3. Então nós estamos falando de curto ou médio prazo. Então os investimentos você tem ali, principalmente tesouro Selic, tesouro prefixado e IPCA, com base na data que você quer realizar a sua casa. Por isso é importante que vocês respondam estas perguntas. Qual é o meu objetivo principal definido? Quando eu quero chegar lá, 2 mil e lá vai fumaça? 2 mil e 40, 50, 30? Porque este tempo vai delimitar a sua carteira de investimento com a alta liquidez. Outra, quanto dinheiro eu vou colocar todos os meses? Qual é o meu nível de conhecimento para fazer a minha carteira sair de um ganho de 0,6, passar para 0,7, acima da inflação, 0,8? Como que eu aproveito o momento ciclos do mercado? Então vai depender muito aí do seu conhecimento. Eu espero ter ajudado a Ana, o Marcos, a Zilma e você que me acompanhou até agora. Na descrição deste vídeo tem cupons de presente para você ser o meu aluno e eu te vejo lá na sala de aula. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho